A alimentação dos seus peixes representa cerca de 70% da produção. Por isso, eu vou te contar 3 dicas para otimizar a alimentação dos seus peixes e ter uma produção mais ficativa. Então assiste esse vídeo até o final para não perder nada. Meu nome é José Francisco e eu trabalho no CPT, uma empresa que está há 38 anos ajudando produtores rurais a aumentarem a sua lucratividade. E a dica número 1 é conhecer o comportamento alimentar das espécies criadas. Os peixes podem ser carnívoros, herbívoros ou onívoros. E criar peixes diferentes em um mesmo tanque melhora o aproveitamento dos alimentos e aumenta a produtividade. A dica número 2 é fornecer a quantidade e o tipo de ração adequada para cada fase de desenvolvimento. O que vai permitir que os peixes cheguem ao peso ideal de abate mais rápido. E antes de eu te contar a terceira dica, já manda esse vídeo para o seu amigo que trabalha com a criação de peixes. E a dica número 3 é observar as condições de qualidade da água, horário e forma de distribuição, para que os peixes aproveitem o máximo alimento fornecido. Gostou das dicas? Então fique sabendo que o CPT possui informações técnicas especializadas para te ajudar a criar peixes de forma lucrativa. Entre em contato com a gente para saber mais. Nosso WhatsApp vai aparecer aqui na tela.